Quando você quiser Valeu A previsão é fazer mais ou menos uma hora e dez Uma hora e dez até o cume do Caledônia A partir aqui do Cônigo Da Nogueira Plantas, aqui no início da ladeira Principal aqui Do Cônigo para o Cascatinha, valeu Bom, lá vai ele Devia você passar Bom, estou aqui agora no centro do bairro do Cascatinha Mil metros de altitude Com cinco minutos e quarenta e cinco segundos E está o Isaías passando aí Como eu já falei, o objetivo É lá Cume do Caledônia Isso aqui, passando em frente A cantina camping Começar a pegar o ladeirão do Caledônia já já Chegando aqui agora no entroncamento No início do principal ladeirão para o Caledônia Subidão, subidão Isso aí, entroncamento aqui É que vai aqui na direção A estrada de São Lourenço E aqui vai começar a subida forte agora Começou Lá vai ele Bem, aqui estou Em alto do ladeirão De um dos principais ladeirões aqui Está com dez minutos e quarenta e nove Dez e cinquenta A partir do início E Pau na caixa Simbora Simbora Mil cento e oitenta metros de altitude Dez e sete minutos e trinta segundos de subida Estamos em frente ao Caledônia Inn O hotel A Mil duzentos e dez metros de altitude Passando aqui com Dezenove e vinte e nove Dezenove e trinta Mais ladeiras pela frente Uma panorâmica aqui De onde ele veio E A portaria do hotel aqui Sempre ladeira aqui Ladeira muito forte Estamos aqui Num ponto Estamos aqui Num ponto A mil duzentos e setenta metros E Seguindo sempre Aqui nesse ponto Onde eu estou parado Que ele passou Estamos com três vírgula nove Quilômetros de subida Esse trecho aqui Fortíssimo Estou no entroncamento É Da estrada do Caledônia Com uma outra Que vai sair Na estrada de São Lourenço Aqui é mil trezentos e noventa metros de altitude Estamos aí com vinte e sete minutos e trinta De Corrida Falou Aqui A estrada que segue Para São Lourenço E Dando uma volta aqui Direção ao Caledônia Estamos aqui Trinta e trinta metros de altitude Passando aqui Com vinte e nove Trinta e cinco Cinco vírgula um quilômetros Percorrido de subida E as ladeiras Continuam fortes Sempre Até o topo Chegando aqui agora Vamos passar Num grupo de habitações Logo aqui na frente Está chegando Está chegando Dizendo sempre que o objetivo é lá Cume Do Pico do Caledônia Lá A dois mil e duzentos e cinquenta e sete metros de altitude Estamos aqui já numa parte bem alta Podendo deslumbrar lá embaixo Todo o vale Agora aqui estamos a mil e quatrocentos e cinquenta metros de altitude Trinta e um minutos Transcorridos de corrida Estamos aqui em frente das habitações Estamos aqui Agora mil e quinhentos e dez metros de altitude Trinta e três e cinquenta e cinco Agora começa a subida de verdade É, meu camarada Subindo sempre Firme sempre aí Manda bala Trinta e nove e dez Mil seiscentos e trinta metros de altitude Daqui a pouco eu vou ter que deixar o Isaías para trás e subir Porque senão eu não apanho ele na subida da escadaria Estamos aqui com seis vírgula cinco quilômetros percorridos Desde o início Daqui pra cima é direto dentro da floresta Estamos aqui a mil e setecentos e dez metros de altitude Acho que daqui eu vou abandonar o Isaías já já Se não é da zebra lá em cima Isso aqui Sobe, 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 sobe Está aqui com quarenta e dois e cinquenta Nesse momento E já percorridos E já percorridos Deixa eu verificar aqui no odômetro da moto Já percorridos Seis vírgula nove e seis vírgula nove quilômetros Chegando a sete quilômetros Aqui está toda a escadaria E Infelizmente para mim O Isaías já está vindo aqui embaixo Eu não vou conseguir chegar no cume antes dele Pô lá, vê o que dá para fazer Aqui Praticamente no cume Uma hora e seis e cinquenta e oito Aí está chegando Não consegui me antecipar a ele Agora filmei ele ali No finalzinho só Já no cume Tempo excelente vindo lá debaixo da base do Cônigo Estamos aqui no cume do Caridônia Dia lindo, né? Sem vento Três picos ao fundo Se fosse fazer a travessia hoje Névoa, bastante névoa no fundo Vai em Teresópolis Névoa nas montanhas Não, no ar todo vale E aí eu estou subindo Aqui embaixo cachoeira de macacu Voltando para o lado De novo aqui da cidade Passar aqui as torres E O vale lá embaixo De onde Nós viemos Nós viemos daqui Mais ou menos desse ponto Deixa eu ver aqui Cada do imperador está aqui Nós viemos mais ou menos daqui desse ponto Isso aí, parabéns, Isaias Obrigado, tchau Mais um dia vencido de etapa de corrida Calidônia É, isso aí Valeu Agora a criatura já está descendo Eu já vou seguir também Agora a criatura já está descendo Agora a criatura já está descendo Agora a criatura já está descendo Agora a criatura já está descendo